Um bebê de apenas um ano morreu afogado numa piscina insuflável em Barcelos. A Polícia Judiciária está a investigar. O caso está a chocar a população de Silveiros no Conselho de Barcelos. Um bebê morreu afogado numa piscina insuflável. O menino Pedro Araújo, de um ano de idade, estava numa piscina insuflável e morreu afogado. A AMA tinha ao seu cuidado outras três crianças. O alerta foi dado por volta das cinco da tarde de quarta-feira. Foi nesta habitação, na Rua do Oteiro, que aconteceu a tragédia. Nas operações de reanimação estiveram os bombeiros voluntários de via todos que não conseguiram reverter a situação. Esteve aqui também uma viatura médica de emergência e reanimação e uma equipa de psicólogos do INEM. A Polícia Judiciária de Braga investiga esta morte. Ao que apuramos, a AMA está devidamente licenciada pela Segurança Social. Os pais de nacionalidade brasileira estavam em Portugal desde fevereiro do ano passado. O menino tinha celebrado o primeiro aniversário já neste mês de junho. O casal tem outro filho de quatro anos que estava no jardim da casa quando o irmão morreu.